Fala aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje galera estamos aqui pra trazer aqui pra vocês Clash Royale aí galera Primeira vez que eu trago aqui pra vocês Clash Royale Então, bora lá galera aqui, vou mostrar pra vocês aqui minha conta galera Essa minha conta aqui galera Ela tá na Arena 5 E essas são as cartas galera, eu liberei todas as cartas Eu liberei ainda todas da Arena 5, quer dizer Porque todas do Clash Royale vai demorar ainda hein galera Então galera, isso foi aí, eu tô aqui com 1.500 de luz de trofagas nessa daqui E hoje eu vou trazer aqui umas 3 partidas pra vocês aqui de prática de Royale Moderna Eu tô com esse deck aqui galera, é de Dragon Infernal Executor Mega Trabalheiro O Tronco Gigante Real Mago de Gelo Spark E Caçador Então, bora lá Bora lá Bora lá Vamos batalhar aqui pra tentar completar Completar o seu dito lá Tá na 3 galera Vamos batalhar aqui Em vidro E em vidro Vamos achar aqui Vamos jogar o mago cavaleiro aqui, galera, também. Mago de gelo. Ganhamos, galera. GG, galera. Essa daqui foi muito rápida mesmo, galera. Ganhamos aí. Bora aí. Mais uma, galera. Arena 3 de novo. Bora lá. Claro que tá sabendo. Bora lá. Vai ficar botando a mago cavaleiro aí. Vai, vai, vai. Vai, ele chiu. Vai ficar botando a mago cavaleiro aqui dele, né, galera? Pra parar, né? Vai ficar botando a mago cavaleiro aí. Vai ficar botando a mago cavaleiro aí. Vai ficar botando a mago cavaleiro aí. Conseguimos. Bora dar pra vocês aqui, pôr aqui, galera. Eliminar esse mago cavaleiro aqui dele. Vai botar aqui o gigante real. Eu vou botar aqui o gigante real. Eu vou botar aqui o gigante real. Ih, galera, botou mais o cavaleiro Bora deixar esse mais o cavaleiro dele Não estirar minha torre não, né, galera? Bora ficar parando Coisa que tem aqui Não vou deixar ele destruir numa torneira, galera Que assim vai pagar a vitória Botar o Spite aqui pra colocar para esse combo que ele fez Deixa o Furi ali Vou botar o Mega Cavaleiro aqui Porque minha internet tá travando, galera Galera, minha internet tá travando, galera Nós conseguimos mesmo assim, galera Ganhar Conseguimos, galera, concluir aqui esse evento Então, galera Como eu já consegui concluir esse evento aí Vou ficando com o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o like no vídeo Que é muito importante Se inscreva Compartilhe com os amigos E tchau, galera Fui